Vamos falar agora de um problema antigo que se arrasta aqui em Três Lagoas, que é a dificuldade para localizar o endereço, né? Você que está na sintonia, você que é aqui da cidade, sabe muito bem o que eu estou falando. Quem vem de fora também sabe muito bem desse problema, né? Principalmente quem vem de fora, acho que encontra muita dificuldade para localizar o endereço aqui em Três Lagoas, né? Pois é, gente, mas esse problema deve ser resolvido ainda neste ano, porque a Prefeitura está concluindo um levantamento das ruas que têm regularidades e vai enviar todo esse levantamento para a Câmara de Vereadores, para que os vereadores possam, então, regularizar esta situação. Localizar uma rua em Três Lagoas nunca foi tarefa fácil. Basta andar pelas vias da cidade para se deparar com ruas sem identificação e com nomes iguais. Seu Francisco da Silva é morador no bairro Jardim Guaporé e mora em uma rua que tem dois nomes. Mora na rua que é dois nomes, eles falam que é Queiroz, mas não é Garcia, Maria Garcia Moreira. É Jardim Guaporé. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com a dificuldade que é para localizar o endereço. Em muitas ruas, por exemplo, nas esquinas não existem placas de identificação das vias. Seu Francisco conta que comprou um pote de energia e demorou um mês para o produto ser entregue na residência, justamente devido à irregularidade no endereço de onde mora. Nossa, o cara ficou quase um mês procurando. Quer que é Queiroz, não? E aí foi que ele assistiu. Nelly de Freitas é morador do bairro Vila Aro. Segundo ele, localizar ruas no bairro também não é tarefa fácil. Aqui estamos meio abandos, né? Todos os bairros da cidade aí tem asfalto, tem infraestrutura das vias, né? E aqui, esse bairro aqui é o único que não tem nada de asfalto, não tem infraestrutura quase que nenhuma. Segundo o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Hemp, que é o Tonhão, até agosto a Prefeitura deve encaminhar ao Legislativo um levantamento de todas as ruas que precisam ser regularizadas. Muita gente tem nos cobrado. Logo que iniciou essa nova legislatura, eu solicitei aos vereadores o prazo até o dia 1º de outubro, porque uma comissão estava sendo montada pela Prefeitura com várias instituições e os próprios secretarias competentes da Prefeitura para estar dando uma solução para isso. Nós temos centenas de problemas, ruas que não têm nome, ruas que foram denominadas duas, três vezes e pessoas que receberam duas, três homenagens. Então, a gente está terminando agora, antes do prazo, inclusive, eu acredito que agora no mês de agosto, esse estudo completo de tudo o que acontece em 3 de agosto, no tocante, a denominação de rua, chegue para a Câmara, que aí a gente resolve essa situação de uma vez por todas. A princípio, todos os projetos nesse sentido estão parados aqui no Legislativo. Que maneiro vai ser regularizado? Está sendo feito um estudo, vem para a Câmara na prática? O que acontece? A gente vai ver as ruas que não têm nomes, as ruas que precisam ser regularizadas, que têm duplicidade de nomes e ruas que pessoas que receberam homenagem em dois lugares diferentes. Então, terminado todo esse estudo, vai ser apontado as irregularidades e os lugares que precisam ter novas denominações. E aí isso compete de forma legal e constitucional ao vereador para estar tomando essa providência. Então, chegando esse estudo, vai ser dividido, acredito que o mais justo seria dividido de forma igualitária entre os vereadores, para que a gente possa estar dando novas homenagens e regularizando, de uma vez por todas, a questão das ruas aqui em 3 de agosto.